TAM, 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 Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de Biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Hoje a gente vai falar sobre zoologia, tá? Mas eu já vou adiantando. Não é qualquer coisa da zoologia, não, tá? Hoje a gente vai falar sobre um filo de invertebrados que é importantíssimo para essas provas que vocês vão fazer. Presta atenção. Agora, a gente vai falar todas as características gerais dos moluscos. E assim, quando a gente lembra de molusco, ou quando a gente fala molusco, qual é a primeira palavra que a gente lembra logo? A danada da concha. Animais que apresentam concha. Então, vê, quando a gente fala do danado do molusco, a gente lembra logo de animais que apresentam concha. Aí, isso aí pode te levar a um erro muito comum pensar que todo molusco tem concha. E não tem, tá? A primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais, para prova nenhuma, que nem todos os moluscos, nem todos os participantes desse filo apresentam concha. Beleza? E um detalhe importante, tá? Os animais que apresentam concha, ei, essa conchazinha é produzida por um tecido chamado de manto. Por um tecido chamado de manto. Guarda essa informaçãozinha aí, tá? Primeira coisa, claro, a grande maioria apresentam conchas. Beleza? Alguns não têm concha, não têm. Lembrem que eu tenho molusco que não têm concha, tá? Como, por exemplo, os moluscos da classe Aplacófora. A, não, não têm concha. Beleza? Agora, a grande maioria que tem, a grande maioria que tem, você não pode esquecer que quem apresenta concha, a sua conchinha foi produzida de um tecido chamado de manto. Beleza? E outra coisa, ei, outra coisa. Lembrem que a maioria dos moluscos apresentam sua concha de forma externa. Mas, ei, eu tenho moluscozinhos, presta atenção, eu tenho moluscozinhos que tem concha interna, tá? Que a gente pensa que ele não tem concha, mas ele tem. Mas ela está interna no corpo. Cuidado com essas informações, tá? Mas, assim, vindo para cá, quando a gente passa para as características gerais, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Primeiro, da embriologia. Lembrem que esses caras, ó, eles são animais triblásticos. Se eles são animais triblásticos, significa que no seu desenvolvimento embrionário, eles vão apresentar os três folhetes embrionários. Ei, monstro, olha para mim. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Lembrem que se o animal é triblástico, ó, é porque o animal vai ter a ectoderma, a endoderma, ó, e a mesoderma. E uma coisa vai puxando a outra, tá? A partir do momento que ele apresenta o folheto embrionário, chamado de mesoderma, isso também vai dar a característica, ó, dele apresentar celoma. Esses animaizinhos são animais celomados. E um detalhe, a partir do momento que você diz que um animal é celomado, ó, é porque no desenvolvimento embrionário, você vai ter uma cavidade chamada de celoma. Vai ter a cavidade chamada de celoma. E lembrem, tá? Para ter celoma tem que ter mesoderma. Para ter celoma tem que ter mesoderma. Porque o celoma é uma cavidade, ó, que ela é revestida totalmente pela mesoderma, tá? Que quando o animal se desenvolve, essa cavidade vai formar espaços no corpo. Como, por exemplo, nos moluscos, essa cavidade pode formar a cavidade pericárdica, aonde você vai ter o coraçãozinho do molusco. Cuidado com isso, tá? Ah, e além dele ser triblástico celomado, esse animal é protostômio. E assim, toda vez que o animal é protostômio, significa que o blastóporo desse animal, ó, o blastóporo desse animal vai formar a boca do animal. Aí você pode dizer assim, André, mas eu não estou lembrando o que é blastóporo. Ei, monstinho, ô, tubarãozinha, preste atenção aqui. Quando você diz essa palavra blastóporo, blastóporo é a abertura da gástrola. Lembrem que nas fases embrionárias eu tenho uma fase chamada de gástrola. E a cavidade interna da gástrola tem uma abertura. Essa abertura, ó, é chamada de blastóporo. E quando esse blastóporo, num futuro próximo, se desenvolve na boca do animal, você diz que esse animal é um animal protostômio, tá? Então, assim, embriologia do molusco. Ele é um animal triblástico, celomado e protostômio, beleza? Aí vamos lá. Simetria do corpo do animal. Olha, a simetria é uma simetria bilateral. Isso aqui é muito fácil, tá? Quando você diz que o animal tem uma simetria bilateral de corpo, é porque o corpo dele pode ser dividido em duas partes iguais. O corpo dele vai ser dividido em duas partes iguais. Simetria bilateral. Ei, bilateral são duas partes iguais. Nós vamos ter, ó, duas partes iguais. Tranquilo? Mas aí depois eu tenho assim, ó, digestão. Ah, André, como é a digestão de um molusco? Olha, a digestão de um molusco é uma digestão completa. E se você acompanha aqui a playlist de zoologia, sabe que todo animalzinho que tem digestão completa é um animalzinho, ó, que apresenta dois orifícios. Dois orifícios. Ou seja, tem um orifício de entrada, ó, ele vai ter um orifício de entrada e ele vai ter um orifício de saída. O orifício de entrada, ó, é o que nós chamamos de boca. Ó, e o orifício de saída é o que nós chamamos de anos. Então, como esse sistema digestório, ei, como esse sistema digestório, não pode esquecer, tá? Ele vai apresentar dois orifícios, você vai dizer que esse sistema digestório é um sistema digestório completo. Ah, e uma coisa, viu? Lembrem que como eu tenho uma grande variedade de moluscos, a captação dos alimentos também variam, tá? A captação dos alimentos também variam. Beleza? Então, vocês vão encontrar várias formas de captação de alimento. Vai depender muito do tipo do animal. Beleza? Depois eu tenho assim, ó, eu tenho a respiração. A respiração é o seguinte, você tem uma respiração branquial, que é aquela respiração, claro, que é feita por branquias, é aquela troca gasosa que acontece nas branquias. E um detalhe, isso aqui é típico de animais aquáticos. E outra coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que a gente vai ter molusco com respiração pulmonar. Agora tem um detalhe, tá? Essa respiração pulmonar é uma respiração pulmonar primitiva. É uma respiração pulmonar primitiva, tem pulmões primitivos. E um detalhe, como esses pulmõezinhos, eles são primitivos, eles não dão conta da necessidade respiratória do animal. Como eles não dão conta, então, ó, essa respiração pulmonar, ela é auxiliada por uma respiração cutânea. Ela vai ser auxiliada por uma respiração cutânea. E vocês sabem que respiração cutânea, ei, é quando a troca gasosa acontece pela pele, acontece pela epiderme, acontece pelo revestimento do animal, monstro. Então você vai ter, ó, essa respiraçãozinha. E isso aqui, claro, é típico, ó, de moluscos terrestres. É tipo de moluscos terrestres. Por exemplo, pega um caracolzinho e coloca sal nele pra tu ver. Faz essa malvadeza. Quando você bota sal, você vai ressecar a pele dele e automaticamente é como se você estivesse asfixiando o animal. Tá? Você pode ver que o corpo do molusco sempre é um corpo brilhoso. Mesmo o molusco ser no terrestre, sempre o corpo vai ser brilhoso. É como se estivesse molhado. É como se estivesse úmido. Isso é uma característica de animal que tem respiração cutânea. Porque animal que usa a troca gasosa da epiderme não pode ter epiderme seca. Cuidado com isso, tá? Ó, depois eu tenho a circulação. A circulação, assim, ela pode ser lacunosa. Lembrem que circulação lacunosa é aquela circulação que a gente também chama de circulação aberta, tá? Isso aqui, ó, também é chamado de circulação aberta. Essa circulação aberta, ela recebe esse nome porque, assim, ela acontece parte nos vasos, parte em cavidades. Como a circulação não é feita só dentro dos vasos, então você vai dizer que só tem uma circulação aberta ou lacunosa. Lembrando que ela tem esse nome de aberta ou lacunosa, ó, porque ela acontece parte nos vasos. mas aí você pode estar olhando por quatro e dizendo assim, Andrei, mas tu botou fechada aí. Olha, quando a circulação é fechada, você vai dizer que essa circulação fechada, ela é uma exclusividade, ó, de um grupo de moluscos que nós chamamos de cefalópodes. Os cefalópodes que correspondem a um grupo de moluscos que são representados principalmente por polvos, lulas e náutilos. Ei, esses animais mesmo sendo moluscos têm circulação fechada. Aí você vai dizer Ah, e o que é uma circulação fechada mesmo? Ei, se a aberta ela acontece parcialmente nos vasos, a fechada acontece, ó, Ela acontece totalmente nos vasos. Ela vai acontecer totalmente nos vasos, tá? A gente não pode esquecer disso. Depois eu botei assim, ó, a excreção. Como é a excreção desse animal? A excreção é feita por metanefrídeos. E olha, esses metanefrídeos eles também são observados em anelídeos, tá? Se vocês assistiram a aula de anelídeos aqui da playlist do Tubarão de Zoologia, vocês viram que os anelídeos também têm metanefrídeos. Isso são estruturazinhas, ó, que tiram a excreção do corpo do animal por uma estrutura chamada de nefróstoma, ó, esses metanefrídeos eles chegam numa cavidade do corpo do animal e puxam excretas do corpo do animal. Lembrando, são aquelas coisas que não prestam. A região do metanefrídeo que suga exatamente essa parte que suga esses excretas a gente chama de nefróstoma. Aí, ó, entra pelo nefróstoma, passeia pelo metanefrídeo e vai embora do corpo do animal por um poro que a gente chama de nefridioporo. Vê, nefridioporo. Aí, o que que acontece? Presta atenção, tá? O nefróstoma no molusco, geralmente, vocês vão ver uma imagem que ele vai estar tirando os excretas, ó, da cavidade pericárdica, ou seja, da cavidade onde tem o coração do animal. Então, o coração do animal fica dentro de um espaço, aí o nefróstomal vai, ele suga, parece um funil, ele suga os excretas dessa cavidade pra não prejudicar a fisiologia do animal. Aí, esses excretas, ó, passeiam pelo metanefrídeo e vão embora do corpo do animal por um poro chamado nefridioporo, tá? Toma cuidado com isso, beleza? Depois, eu tenho o sistema nervoso. Aí, assim, quando a gente trabalha com o sistema nervoso, o sistema nervoso desse cara é ganglionar. Aí, esse sistema nervoso é muito parecido com o sistema nervoso de outros invertebrados. E, assim, eu já falei na playlist que toda vez que vocês pegam esse termo ganglionar, toda vez que eu pego esse termo ganglionar, lembrem que aqui, ó, você vai ter gânglios, que são estruturas nervosas formadas por um conjunto de células nervosas, e esses gânglios, ó, eles vão estar interligados por nervos, ó, interligados, interligados por nervos. Não podem esquecer disso, tá? O sistema nervoso do danado do molusco, ele é ganglionar, e toda vez que você pega um sistema ganglionar na zoologia, você vai ter um monte de pares de gânglios interligados por nervos. é como se os nervos fossem os cabos que vão mandar as mensagens nervosas de um gânglio pra outro, tá? Toma cuidado com isso. E por último, eu tenho a reprodução, aí o que é que vai acontecer? A reprodução desse cara é uma reprodução sexuada, os moluscos se reproduzem de forma sexuada, e o que é que acontece? Quando eles se reproduzem de forma sexuada, então isso aqui, ó, significa que vai ter fecundação. ó, significa que vai ter fecundação. Aí qual é a ideia? Como vai ter fecundação, vocês vão ter que tomar cuidado que, como eu tenho uma diversidade grande de moluscos, essa fecundação, ela pode ser, ó, interna, você vai ter moluscos que a fecundação é interna, lembrando que fecundação, eu mostrei, ei, é encontro de gametas, então você vai ter o encontro dos gametas, ou dentro do corpo de um molusco, ó, ou fora do corpo do molusco, vai depender do tipo, que é uma fecundação, ó, externa, tá, cuidado com isso, depende do tipo, lembre que a variedade é muito grande, e outra coisa, eu botei aqui larvas, é porque tem moluscos que tem estado larval, tem moluscos que no seu desenvolvimento eles tem estágios de larva, e esse estágio, esse estado larval, ou melhor, esses estados larvais, isso caracteriza que o molusco, ele, veja, ele pode ter, tá, não é obrigado não, mas ele pode ter uma coisa que nós chamamos assim, desenvolvimento, ó, eles vão ter o desenvolvimento indireto, o que é o desenvolvimento indireto, é aquele animal que durante o seu desenvolvimento tem fase larval, ei, precisa de uma metamorfose para se transformar num animal adulto, e assim, quando o molusco apresentar estado larval, quando o molusco apresentar o desenvolvimento indireto, as larvas que vocês vão encontrar, ó, é uma larva, é uma larva chamada de trocófora, e uma larva chamada de velger, trocófora e velger são as larvas que nós encontramos no desenvolvimento de alguns moluscos, ei, que apresentam o desenvolvimento direto, ou seja, vão ter metamorfose, beleza? Agora, Andrei, tem moluscos que não apresentam o estado de larva? Tem, aí o desenvolvimento não é indireto, o desenvolvimento é direto, animais que tem desenvolvimento direto não tem fase larval, beleza? Ei, tranquilo, massa, né? Agora é a tua hora, viu? Tira um print disso aqui, duvido tu errar mais questão de molusco em algum lugar sobre características gerais, beleza? E ó, fechamos mais uma aula de zoologia aqui no cardume, tá? Quero agradecer muito a tua paciência se tu tá até agora comigo, tá? E assim, ei, se inscreve no cardume, dá um like aí nesse vídeo, ah, tubarão, mas eu já sou inscrito, então ei, mostrinho, ei, ei, mostrinha, me ajuda de novo, pegue essa aula e manda pros amigos, pegue esse canal e divulga geral pra todo mundo, porque assim, quando vocês me ajudam a fazer esse cardume crescer, ele fica mais forte e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como vocês e assim, eu quero ver todo mundo aqui no cardume nas próximas aulas, tá? Beijo no coração, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri